Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para um vídeo diferente, cara. A gente tá chegando aí a meta de 20 mil inscritos, né? 20k de inscritos, uma meta muito fantástica aí no canal. Eu resolvi fazer um vídeo diferente, vai ser um vídeo de 5 perguntas, mas não é esse vídeo ainda, esse aqui é um vídeo preparatório para vocês mandarem as perguntas. Eu mandei um negócio lá no Facebook falando sobre isso, o pessoal mandou várias perguntas por lá, vou pegar algumas coisas que foram faladas lá já, né? Alguns comentários, mas eu quero que vocês, principalmente, que acompanham no YouTube, né? Tem uma parcela que acompanha no Twitter, uma outra que acompanha no Facebook, que é maior que a do Twitter, mas a grande maioria é no YouTube. Muita gente nem sabe que existe a minha página no Facebook ou não me segue no Twitter, então aqui é o lugar mais ideal para fazer isso aí. Acho que nem existe essa coisa de mais ideal, é mais ideal, na verdade é ideal, não existe mais ideal, é tipo mais maior. Mas enfim, estou falando com o leonasmo, né? Provavelmente alguém vai me corrigir aí nos comentários. Mas enfim, falando sério agora, a gente vai fazer isso aí, eu vou fazer esse negócio de 5 perguntas e mandem perguntas boas. Perguntas realmente contundentes, perguntas interessantes, não tipo assim, ah, qual a sua idade? Eu já falei que eu tenho 24, coisas assim. Eu sei que muita gente tem curiosidade de onde eu moro, essa é uma pergunta que eu não vou ter como fugir. Eu já falei que eu sou do estado de São Paulo, mas não falei exatamente a cidade e eu vou falar nesse vídeo de 5 perguntas aí. Então essa praticamente já é uma pergunta, que não vai ter como fugir. Então já selecionem outras 4, porque essa daí já está dentro já, véi. Então pensem em outras coisas aí, perguntem aí nos comentários, eu vou ver os melhores comentários aí. E na sequência, quando tiver realmente 20 mil inscritos, eu vou fazer o vídeo. Não vai ser mostrando o rosto ainda, porque eu também não tenho nem webcam, véi. A câmera que vocês veem lá do álbum de figurinhas é uma câmera digital que é pra foto e ela tem uma gravação muito ruim. E quando eu for fazer um negócio mostrando o rosto, eu quero fazer uma coisa bem decente. Eu estou com a ideia de fazer uns vídeos de terror aí mostrando o rosto e tudo mais, mas pra isso eu preciso da câmera ainda. E também aquele suspense, manter aquele suspense. Eu falei que antes da BGS eu vou mostrar o rosto pra vocês me encontrarem na BGS, que vai ocorrer em outubro. Mas então tem um tempo ainda pra eu ficar meio anônimo aí. Depois vocês vão realmente saber quem é o cara que faz os vídeos aí, vocês vão ver minha cara. E aí vai ficar um negócio mais dinâmico talvez aí, principalmente para vídeos de terror aí. Eu vou fazer umas lives aí mostrando o rosto, mas é um negócio bem bacana, cara. Mas por esse vídeo, por enquanto, mandem só os comentários aí que vocês querem saber aí, as coisas que vocês têm dúvidas aí. É curiosidades no geral. Que na sequência, quando tiver completado aí 20 mil inscritos, eu vou trazer um vídeo respondendo tudo isso. Certo, pessoal? Então é isso aí. Deixem muitos comentários, muito like favorito pra divulgar esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ficar no ar. Até surgir o outro vídeo, depois eu vou provavelmente apagar esse vídeo aqui. Que não tem porquê deixar no canal aí, né? Certo, pessoal? Então é isso aí. Comentem muito. Na sequência a gente se vê de novo aí, respondendo as perguntas de vocês. É isso aí e até mais.